Ah, voltaram a morar! Fiquei preso, não consegui sair A carga precisa chegar até seu destino Esse cara saiu, ela botou o murinho Fiquei preso, né? Não saímos rápido Sai do caminho, ela está quase no fundo Transferindo potência para os escudos frontais Fiquei preso, né? A carga chegou Vou botar com um dedinho Vamos lá. Ah, eles estão pulando a minha frente. Eu não sei que está acontecendo. Não está indo. Ai, ai, falta o arco Eu só estou vendo uns gritos Pelo amor você atirando na gente, tá nem errado isso aí É carregador Nossa, agora... Porra, eu morri pra ela Estou transportando a carga O outro está passando Eu matei só um Ah, morreu Pode aqui, pode aqui Ah não, que mentira Eu estava voando Eu estava voando Vai lá Para Ai, ai, ai Tem um Besson Já acredito O cara voando Carregador Tem um saco Não Não Carregada Então Trabalhar Continua Com o cara a venda Ataque Seu Ou Não Não É Mano É Desculpa O que é isso agora? Eu acho que é isso agora Não, aqui não sai lá Não posso ficar na linha de frente Eu acho que é uma peça de HP Ai caí na base muito rápido Vou botar uma coisa mais adequada Eu estou voando Uma triste defesa ativada Ah! Festa Merda Ah merda Meu merda Eu botei a cara Não sei Estou curada Estão chato O que é isso? O que é isso? Vamos lá genja Eu não estou conseguindo avançar O que é isso? É isso mesmo Não, ele caiu tudo no mech Não partiu Agora eu vou mostrar como você faz Passa por isso, vai Ah 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 E se esconde da minha mãe Olha o Bess, cuidado Bess Pode pra nerfar Mudo Nossa Nossa, dei um tiro no pneu na hora Nossa, acho que a gente não salvou mais muito Ah, nossa, também só um soco Por que paramos Ei Rafa Oi Adivinei o que eu consegui Padre 20 abates em série Nossa Heróis nunca É voltar, é voltar Você retornar Ai O Bess não se armou assim Ah, Bess Quero sair no print Tinha dessa vez Caralho Ah Por 25 abates em série Vinte e cinco abates em série Você não morre Você não morre Ai, Bess Ai, Bess do caralho Ah, droga Eu morre Eu morri Não 29 abates em série Não 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 Que porra Não 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 O O Jogando a partir O Zalito Ah, eu não vou sair do fim Não, não vai Caralho Vinte e nove, cara Como assim? Não, olha lá, eu matei trinta e dois e morri uma E sabe como que eu morri? Na hora que Quebraram meu mecha Que eu fui Que se sai automático do mecha, né? Mataram o Janky Rat Atrás de mim E aí ficou as bombinhas dele no chão Aí eu caí em cima das bombinhas Nossa